Agora a gente precisa mudar de assunto porque o noticiário segue e nós vamos para um evento que está acontecendo ao vivo neste exato momento no centro de convenções. É a solenidade de admissão simbólica de 400 jovens que vão fazer parte do programa Jovens Aprendizes. A ação faz parte de um programa de oportunidade jovem e quem está lá ao vivo acompanhando tudo de muito perto também é o nosso repórter Emanuel Pereira. Boa noite Emanuel, quero saber de você qual o objetivo desse evento, quem está aí presente e qual a expectativa desses jovens. Boa noite Beatriz Ribas, boa noite a todos os telespectadores do Conversa Franca e quanta honra minha amiga de poder realizar esse ao vivo para você. E é exatamente isso que você falou, 400 jovens estão aqui no centro de convenções de Teresina para uma solenidade de admissão simbólica. Afinal, eles foram selecionados para serem jovens aprendizes e vão atuar nas secretarias do estado. Estão presentes aqui o governador Rafael Fonteles, o secretário da SEAD, o Samuel Nascimento, também Washington Bandeira, dentre outras autoridades. Nós conversamos há pouco com o governador Rafael Fonteles e ele destacou a importância de se investir nos jovens para o crescimento profissional e também para a ascensão socioeconômica. Acompanhe na sonora. Nossa preocupação é gerar oportunidades para o povo do Piauí, especialmente os jovens. Então, nós criamos um grande programa, guarda-chuva, chamado Oportunidade Jovem, que busca gerar as primeiras oportunidades de trabalho, monitoria, estágio, jovem aprendiz, primeiro emprego, articulando com várias secretarias. Então, chegou a etapa também dos empregos públicos. Então, a própria Secretaria de Administração, ela coordena aqui o secretário Samuel a necessidade de recursos humanos nas mais diversas áreas do governo. Então, resolvemos abrir essa oportunidade aos jovens, 400 jovens selecionados, que vão estudar e trabalhar dentro do perfil do jovem aprendiz. Então, é uma carga horária de 20 horas semanais, remuneração de 720 reais. Então, isso gera uma experiência profissional para eles, o que melhora, obviamente, as oportunidades futuras de trabalho e gera um grande serviço ao Estado. Principalmente, lembrando que eles são antenados com a tecnologia, nós queremos nos posicionar como o Estado mais digital do Brasil. Então, certamente, esses jovens serão fundamentais nessa renovação e nessa aprendizagem de todos os servidores das ferramentas atuais de tecnologia que nós temos disponíveis para utilizar na administração pública. Bom, nesse momento, encerrou a solenidade, os jovens já estão aqui passando pelo centro de convenções. O governador Rafael Fonteles, como eu disse, destacou a importância desses jovens para o mercado de trabalho. E qual é o perfil dos jovens aprendizes? Eles têm entre 14 e 21 anos de idade, estudam em escola pública e cursam, no mínimo, o quinto ano do ensino fundamental ou, então, o ensino médio. Eles vão ganhar uma bolsa de 720 reais. Esses jovens já foram contratados desde janeiro e, desde abril, eles passam por uma preparação para exercer a função de jovem aprendiz. E quem vai falar mais sobre isso para a gente é o secretário da SEAD, Samuel Nascimento. Os secretários de Estado foram todos instados a indicarem espaços onde esses jovens poderiam atuar. E cada secretaria enviou a demanda onde ele entendia que era importante receber esses jovens. E nós também fizemos uma análise de todas essas demandas para distribuir. Serão mais de 20 secretarias que vão receber esses jovens aprendizes. O principal ponto de trabalho será dentro do centro administrativo, para que eles compreendam o funcionamento e a dinâmica da maior parte das secretarias que estão lá sediadas. E o treinamento desses jovens já começou. Eles estão desde o dia 24 de abril em treinamento e vão passar praticamente 30 dias de formação com apoio da Escola de Governo da SEAD, da Secretaria da Administração do Governo do Estado do Piauí e também do Instituto Renapse, que é o nosso parceiro que faz toda a organização técnica e cuida dos estudantes em relação ao pagamento, a formalidade dos contratos. Bia, eu conversei há pouco também com alguns desses jovens e todos eles almejam a ascensão social, econômica, o crescimento profissional. Ou seja, essa oportunidade é grandiosa para todos eles, para quem quer crescer profissionalmente. Com certeza, eles vão abraçar essa chance com todas as forças. Eu volto com você aí no estúdio, Bia. Não tenho dúvida disso, Zé Manuel. Muitos jovens, quando chegam nessa idade, aguardam ansiosamente pelo programa Jovem Aprendiz. Então, uma noite de solenidade para também marcar essa nova fase na vida desses jovens. Emanuel, obrigada pela sua participação. Foi sua estreia fazendo ao vivo aqui no Conversa Franca. Que venham muitas outras oportunidades também. É um prazer tê-lo aqui.